A Declaração Universal dos Direitos Humanos completa 70 anos em 2018, mas ainda há muitas restrições no mercado de trabalho, nos serviços de saúde e educação, entre outros direitos básicos. O primeiro fórum permanente de 2018 da Unicamp fala sobre o tema Transcidadania, Saúde e Trabalho na População Transgêneros. A expectativa de vida de transexuais no Brasil é em média 35 anos, sendo que a maioria das causas de morte envolve a violência, de acordo com especialistas. Desde o ano passado, a gente passou a receber muitas mulheres trans com vontade de deixar a sua voz mais feminina. E a gente começou a pensar melhor sobre o tema, como a gente poderia atender melhor essas usuárias, o que a gente poderia fazer para discutir mais esse tema dentro da universidade. Acho que é uma coisa que suscitou esse debate, é por isso que a gente foi atrás do fórum. Então, essa temática surgiu até de alguns atendimentos que eram feitos dentro das disciplinas de estágio do curso de fonoaudiologia. Porque muitas vezes você atende o telefone e é reconhecida no masculino e isso atrapalha muito as relações. Trouxe algumas coisas importantes da década de 60, de quando das lutas dos movimentos sociais começam a se buscar nomenclaturas próprias, que fogem um pouco dessa nomenclatura mais médica. E a palavra, por exemplo, transgênero, ela aparece numa mulher trans americana, Christine Johansson, que inclusive tem filme da década de 70 sobre ela, em que ela se coloca como uma das primeiras mulheres que passou pela cirurgia na Dinamarca. Na saúde, a população transgênero é negligenciada tanto na atenção básica quanto em serviços especializados. Mas há iniciativas na saúde da família. O nosso grande desafio é dar lugar a essa voz, dar lugar a essa pessoa dentro do atendimento de saúde. A ideia, por exemplo, dessa luta por existir um centro de referência na saúde não é tirar o atendimento da atenção básica, da atenção primária. Muito pelo contrário. É fomentar esse atendimento, funcionando mais ainda como matriciadores, ganhando perna para difundir esse trabalho que a gente faz um pouquinho. A gente faz um pouco de formiguinha. Presta o atendimento em hormonoterapia, mas aí a gente não consegue complementar esse atendimento. E a gente tem mesmo que compartilhar com o centro de saúde de origem. O que a gente sente é que os pacientes sofrem muita violência dentro do atendimento à saúde. Então a ideia é aumentar a visibilidade e fazer com que mais funcionários da saúde se interessem por essa população, se apropriem do tratamento, dos cuidados necessários e diminuam o preconceito. Eu falo um pouco no sentido de que os profissionais da área da saúde também trabalhem nesse sentido de acolher as diferenças sem o preconceito de formatar essa nova corporalidade numa corporalidade normativa. As relações de trabalho construídas por essa população também são restritas. Eu parto do olhar da psicologia, da psicologia social do trabalho. Então a minha proposta é pensar o que é a inserção no mundo do trabalho com a pessoa trans e todos os desafios sociais. A nossa sociedade, as nossas famílias, as nossas escolas não estão preparadas. E aí ocorre uma violência muito grande contra essa população que desde muito cedo não pode se assumir ou então vai vivendo, vai se formar, vai trabalhar para depois se assumir. De qualquer forma é uma violência contra o indivíduo. É de 2014 para cá, quando nós criamos o projeto Transempregos. Para hoje vem crescendo em progressão geométrica. Cada dia aumenta mais a oferta de empregos, a conscientização, os retornos que a gente tem tido tanto das empresas quanto das pessoas contratadas têm sido cada vez melhor. No ambiente de trabalho importa a sua qualificação profissional e não se você é LGBT ou hétero ou casado, solteiro. Então a gente tenta fazer esse bate-papo nos espaços para que as pessoas entendam o que é a diversidade sexual, para que as pessoas respeitem. A gente vive uma realidade em que muitas mulheres travestis, transexuais e homens trans têm como única possibilidade de trabalho a exploração sexual. Então a gente precisa ampliar a itinerária de existência dessas pessoas para que elas possam escolher os espaços que elas vão ocupar no mundo. As pessoas têm que entender essa diversidade e, de fato, fazer uma política de inclusão, de discussão, ambientes de discussão entre os funcionários sobre todas essas temáticas, sobre machismo, sobre racismo, sobre LGBTfobia. E eu trouxe também o filme Vera, do Sérgio Toledo, que é da década de 80, que ele é, se não me engano, de 87 mais ou menos, e trouxe um trecho em que justamente o Bauer, que era a Vera, se coloca numa posição de constrangimento dentro do trabalho, porque ele chega vestido de terno, como um homem, e questionam de que ele não poderia estar vestido daquele jeito no ambiente de trabalho, ele tinha que se portar como uma mulher que ele era. Então aí, nesse momento, ele nomeia, mas eu não sou essa mulher que vocês querem que eu seja, eu sou diferente. Apesar dos desafios, alguns avanços despontam num cenário ainda em transformação. Especialmente, eu destacaria a questão do enfrentamento do preconceito contra essa população. E aí o preconceito tem a ver com dificuldade de acesso a todos os campos, o campo da educação, o campo da saúde, o campo do lazer, ao campo do trabalho, restringindo as possibilidades de desenvolvimento pessoal. Precisa repensar a questão dessa moralidade, do qual é o problema de se pessoas trans conviverem em sociedade com todas as outras, elas podem ser produtivas, elas podem gerar renda. Em 2018, a gente teve mais uma conquista importante, que é a conquista do registro civil. Infelizmente, não foi no formato de lei, ou seja, não foi um congresso que acolhe as demandas da população LGBTI, não foi, foi através do Supremo Tribunal Federal, que deu, a partir de uma ação que foi empreendida, o direito de as pessoas poderem trocar o nome e o sexo nos seus registros civis. Então é uma grande conquista, porque deve haver uma coincidência, não é, entre a sua orientação, o seu gênero e o seu nome. Então esse fórum marca um espaço de resistência numa universidade pública, é importante que a gente ocupe esse espaço. Cada pessoa que nunca ouviu falar no assunto, vai num congresso, num evento e ouve falar, no mínimo ela vai pensar sobre, e eu acho que isso é muito importante. Os fóruns, eles fazem parte de uma série de iniciativas que a Unicamp tem tido, pensando justamente em trazer para dentro da universidade, cada vez mais questões que tratam das diversidades, da questão das identidades. Então, além da própria Diretoria de Cultura, que tem isso como seu objetivo principal, nós temos ainda outras iniciativas, como o Pacto de Direitos Humanos, também o vestibular indígena, que foi aprovado esse ano. O próximo fórum fala sobre os 30 anos da Constituição e o capítulo dos índios na atual conjuntura. Acompanhe a programação dos fóruns permanentes em www.fóruns.unicamp.br 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 www.fóruns.unicamp.br